Ontem eu quero saber, Marcelo, como é que foi essa chegada? Você já chegou ao Santa Cruz bem experiente, né? Foram duas temporadas que você jogou no Santa. Cheguei com 33 e foi 34. E também atidu como ídolo lá, né? Como é que foi essa chegada? Sou ídolo, sou ídolo do Santa Cruz também. Na Cobra Coral. É, como eu falei, não sei se eu falei aqui ou se eu falei na entrevista anterior, da questão de ver um Santa Cruz... Eu ainda quero estar vivo e ver o Santa Cruz jogar a Série A e jogar em alto nível, alto rendimento, porque vai ter que aumentar o Arruda, porque ali eu joguei Campeonato Pernambucano com 40 mil pessoas. Você é mais louco. Eu joguei Série B com 70. É loucura. Você é doido, o Santa Cruz. O Santa, a importância dele pra mim e da torcida é gigante porque você chega no momento 2007. Eu retorno da Colômbia, tenho uma passagem rápida em 2006 pelo Atlético de Goiás, também com uma lesão na panturrilha. E aquela é a história que eu conto nas resenhas, né? O telefone não toca, né? Não toca. Ah, não toca. Vou encerrar a carreira, não toca. Ninguém... Nem Série B, nem... Nem um clube. E aí vem a situação do Santa Cruz no início de 2007, onde eu recebo a ligação do presidente, se você quiser vir, você venha, e você é tratado assim. Se não quiser vir, é isso aqui e tal. Aquilo me motivou pra caramba, né? Eu vou. Eu vou porque o Santa Cruz é um clube de massa, de torcida, apesar das dificuldades que vinha passando. Até hoje passa. Mas o Santa Cruz vai jogar uma Série B e eu acho que se as coisas acontecerem como acontecem, acho que a gente consegue voltar à primeira divisão. Tinha acabado de cair, né? Da Série... Eu acho que sim. Em 2006 o Santa Cruz jogou a primeira, né? E caiu. E a gente já vinha vendo os jogos de verdade e sabia da grandeza da torcida e do clube, né? É um dos maiores do Nordeste, não tem como negar. E foi do Brasil também, porque tem uma história gigantesca. Enfim, aí eu fui. Acho que era Givanil, do treinador. E também foi outro cara que quando chegou... Que peça! Quando chegou... Era ele, acho que era ele, sim. No começo, não sei se ele veio depois. E foi um cara também que me chamou. Você é assim, 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 assim. Como é que tá? Peço a Deus pra não ter lesão. Trabalhe, porque a sua capacidade de fazer gols, ninguém questiona. Faça o seu trabalho e pronto. Tá focado, quer. Falei, quero, pronto. Quando você tem essas colocações, você... E foi chuva de gol, né? E aí pronto, enfim. Aí eu fiz a pré-temporada bem. 33, eu fiz 34. Faço 34. Faço aniversário em junho. Começo o campeonato pernambucano. E primeiro jogo nada, segundo jogo nada. Aí vem ex-jogador em atividade. Aquelas coisas que você escuta até hoje, né? Que os entendedores de futebol, com todo respeito... Seu filho aí, ó. Aqueles... Profissionais de prensa. Aqueles danados que você... Que jogador nem, com todo respeito, jogador nem se preocupa ou se preocupa. Aí você acaba tomando isso como motivação. Segundo jogo não, pronto. Aí no terceiro jogo, eu já comecei a fazer gols. Terminei o campeonato pernambucano com um artilheiro. Um grande grupo que também sabia lidar com as dificuldades. Robson Luiz estava comigo. E a gente fala que o Santa estava numa situação que a gente esperava um terminal almoço para poder... E não tinha comida. Tinha comida pra caramba. Não era questão para poder lavar o prato, para poder... A gente concentrar debaixo da arquibancada. Que tinha bons jogadores. E a nossa motivação mesmo era... Era essa torcida maravilhosa, né? Não estou fazendo médio com torcida nenhuma aqui. Porque a torcida do Santa Cruz, ela é assim. Artilheiro pernambucano, 14 gols. 10 outros da Série B. É, eu acho que eu fiz um ou dois gols na Copa do Brasil. Nenhuma lesão. E aí a Série B começa... Começa a Série B com 15 rodadas e eu já tinha feito 10 gols. 10 gols. Brincadeira. Aí pronto, aí veio a situação do Atlético Paranaense. O telefone voltou a tocar. O telefone voltou a tocar. Bem lembrado, meu filho. Aí o telefone começou a tocar, 41, 41. Acredito que a torcida do Santa Cruz ficou chateada, mas depois entendeu a maior parte. Voltar a jogar a Série A. A questão, eu também tinha esse objetivo de dar uma resposta para mim mesmo, que eu ainda ia jogar uma Série A. Porque eu queria colocar, eu com o grupo, colocar o Santa Cruz na Série A. Mas aí eu fui para Curitiba. Já era Petralha lá, não é? É, Petralha. Aí eu retorno em 2009, depois dessa passagem aqui pelo Bahia. Artilheiro de novo. Artilheiro do Pernambucano de novo, com 18 gols. E aí começa a... Aí eu não lembro se foi Série B. Aí eu já faço gols também. Eu sei que eu cheguei a jogar, né? Fui para o Patinga. Aí eu fui para o Patinga jogar a Série B. Eu fiz 53 jogos, uma lesão ali, outra de dor, dor na coluna velha, então você quer tratar, mas nada grave. Eu sei que eu fiz 53 jogos, eu acho que eu fiz 45 gols pelo Santa Cruz. 47. 47, né? 47.